Bom, graças a todos vocês, um excelente sábado, vocês tem um sábado bom, um sábado bonito, né? Bom, graças ao Pai Iá, aqui ó, a camisinha nas mãos de Iá, graças ao nosso Pai que está no céu, nós amanhecemos mais um dia, eu juntamente com vocês. E vamos analisar um pouquinho as escrituras, vamos analisar um pouquinho, e eu tenho certeza que vocês vão analisar junto comigo, só para contrariar, nós não vamos usar hoje a Bíblia, nós não vamos usar a Bíblia Dalit para ler para vocês, vamos usar a Bíblia de Arro, agora para todo mundo ver o nome de Arrocho, tem na Bíblia Dalit e na Bíblia de Arro, é o nome de Arrocho, no livro de Marcos, no capítulo 2, no versículo 23, aqui o livro de Marcos, vamos lá para o capítulo, versículo 23, vamos diminuir aqui para a gente poder entender, né? Sobre o sábado, vamos entender sobre o sábado, deixa eu ver se eu consigo abrir, ah, eu consigo, olha aqui ó, Vamos falar, vamos ver o que Arrocho fala sobre o dia de sábado, bom, nós sabemos que a letra J, ela não existe no hebraico, tá? Então, logo, o nome não é Jesus, o nome do Salvador, nunca foi Jesus, Jesus é uma entidade grega e romana, que as pessoas teimam em dizer que agora, dia 25, é, segunda-feira, né? É o dia do nascimento dele, mentira! Há quem diga também que ninguém sabe qual é o dia, mas nós usamos esse dia para imaginar que seja o dia, olha onde vai a cabeça das pessoas, para inventar que esse dia, 25, é o dia do nascimento dele, mentira! Nós não temos que inventar, se não sabe, não inventa! Ok? Vamos lá! Vamos lá, porque isso aqui depõe contra muitas pessoas, que principalmente tem pessoas do meio de Arrocho, que ela não acredita em Arrocho, você acredita nisso? Ela, assim, ela pensa que Arrocho, ele veio para viver a lei da Torá, ele viveu a lei da Torá, ele cumpriu e ele colocou o novo mandamento, ele cumpriu todos os preceitos, e é lógico que nós temos que cumprir, tá? Nós temos que cumprir realmente as leis, os dez mandamentos, não as leis, as leis são seiscentas e tantas leis da Torá, que ninguém consegue cumprir, mas os dez mandamentos ele resumiu em dois, em dois mandamentos, Amar a Yahu sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Mas vamos lá! E sucedeu, ó, e sucedeu, sucedeu, que ao passar ele, ele quem, e Arrocho, um dia, no sábado, pelas Searas, e os seus discípulos, que chama-se Talmidins, caminhando, começaram a colher espigas. Aí os religiosos, os fariseus, lhe perguntaram, olha, por que que estão fazendo no sábado o que não é lícito? Perguntaram para o Messias e Arrochoa. E respondeu-lhe, respondeu-lhe Arrocho, Acaso nunca leste o que fez o rei Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, e que eles e seus companheiros entrou na casa do Eterno, no tabernáculo, onde ficava lá o propiciatório, e no templo do sumo sacerdote, ele comeu os pães da propiciação, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos seus companheiros, e prosseguiu. Preste atenção nisso aqui, isso aqui é importante. Atenção, pessoal adventista, do sétimo dia, judaísmo de plantão, quer dizer, os judaísmos não acreditam em Arrochoa, tá pessoal? Eles não creem que Arrochoa é o Messias. Então, mesmo você que está de plantão aí, nós vamos mostrar para você o seguinte, olha aí. Preste atenção. E prosseguiu, ó, preste atenção, ó, e portanto, preste atenção, e prosseguiu. O sábado foi feito para servir as pessoas, e não as pessoas para servir o sábado. O que ele quis dizer com isso, hein, gente? O sábado foi feito para servir as pessoas, e não as pessoas para servirem o sábado. O que quer dizer isso, hein? Bom, olha só, eu vou dar uma explicação bem devagarzinho para você entender. Para você, você tem que analisar e você tem que entender, certo? Você tem que analisar e você tem que entender. Preste atenção. Para que o Moisés criou a lei da Torá? Os dez mandamentos ele não criou, não. Os dez mandamentos foi o próprio Arrochoa que escreveu numa pedra e mandou para Moisés. Ele foi lá e fez o favor de quebrar a pedra, não sei porque ele quebrou aquela pedra, mas ele quebrou. Os dez mandamentos é diferente das seiscentas e tantas leis. Leis é uma coisa e mandamento outra. Mandou, deu o mandamento. Os povos não cumpriu aí. Quando Moisés subiu aí, ele entrou o ser humano ali, o homem. Escreveu o que ele achava e o que ele não achava deveria de fazer. Junto com os anjos caídos, que só pode ter sido esses anjos caídos que escreveram os seiscentos e tantos preceitos. E nesses seiscentos e tantos preceitos, o homem não poderia chamar a si mesmo de filho de Deus. Ou filho de Yah, na linguagem deles, filho de Yahvé. E era uma blasfêmia. E era mentira e teria que morrer. Foi por isso que Arrucho morreu, tá? Assim, ele não morreu. A gente sabe que foi por causa política. A gente sabe disso. Que foi por causa de poder de governo. Mas eles deram a desculpa aos religiosos que ele morreu. Porque ele foi morto porque ele se chamou a si mesmo de filho de Deus. Filho de Yah, ou de Yahvé, né? Que era a linguagem dele. E por ele não ter guardado o sábado. Ele disse que o sábado era importante, sim, guardar o sábado. Era um dia de descanso. Só que o verdadeiro sábado que ele veio instituir é o sexto dia. Ou seja, quando se completasse seis mil anos, haveriam mil anos de descanso. O que é descanso? O paz. Mil anos em que a morte vai diminuir na terra. Mil anos em que ele vai celebrar com as pessoas. Ele ceará com todos aqueles escolhidos que vão entrar em Sião. Sião vai descer. Sião vai estar na terra. E provavelmente Sião vai estar no meio do oceano Atlântico, tá pessoal? E as águas do Atlântico vão se espalhar aí. Inclusive aqui pelo Brasil. Pela ola do Brasil. Enfim. E muitas pessoas, os que sobreviverem, vão ter que migrar para Sião. Os que acreditam em Arrucho. Serão conduzidos a Sião. Terão outras pessoas nos continentes? Claro. Satanás e os anjos caídos vão continuar a vida deles aqui. Perturbando os demônios também. Até sem terminarem os seis mil anos. No sétimo ano. Sete mil anos. Aí haverá a tal da batalha do Amargedon. A guerra de Gog e Magog. Que não é agora, tá pessoal? Isso aí é tudo invenção que eles estão fazendo. Estão tudo criando um cenário que não existe. Isso é... Não existe isso, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Para vocês compararem. Então o Arrucho falou que no sábado ele, ele puxou para ele a responsabilidade. Foi ele que determinou. O que ele determinou, gente? Olha aqui. O que ele determinou. Vou mostrar para vocês aqui. O que Arrucho determinou lá no Velho Testamento. Vamos lá. Vamos ver lá no Velho Testamento. Vamos olhar no Velho Testamento. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui. No Velho Testamento. Livro de Êxodo 20. Êxodo 20, 13. Vamos lá. Vamos ver lá. Êxodo. Êxodo aqui é Bíblia King James, tá? Capítulo 20, versículo 13. Vamos lá no versículo 13. Vamos ver aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Aqui, tá? É Êxodo capítulo 20. Eu botei Êxodo 13, ó. É Êxodo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Ó, Êxodo 20. Vamos ler daqui? Vamos comparar? Vamos comparar? Olha aí. Vamos comparar. Veja se... Não tem uma... Não há uma discordância nisso aqui. Então, Deus... Ó. Os 10 mandamentos da lei. Presta atenção, hein? Presta atenção e vê se você consegue captar a mensagem. E Deus falou com essas palavras. Eu sou o Yavé. Primeiro que o nome do pai não é Yavé, tá, pessoal? O nome dele é Yahu. Mas aqui tá Yavé. Então, falou... Falou Deus com todas essas palavras. Eu sou o Yavé. O Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito e da casa da escravidão. Primeiro que o pai não gosta de propaganda, tá, pessoal? Ele não gosta de dizer que ele faz. Por exemplo, o mesmo pai que fez o céu e a terra, ele só disse, ó. Eu criei tudo e deixei o homem pra administrar. E não falou mais nada. Yahu não falou mais nada com o ser humano. Esse Deus aqui, Yavé, não é o nosso pai. E eu vou te mostrar porque que é o nosso pai e porque que você vai ver que em Arrucho há uma contradição. Olha aqui, ó. Então, Deus falou com essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. É lógico que a gente não tem que ter... Adorar outro Deus. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima no céu, nem embaixo da terra, e mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Então, você, que qualquer imagem, imagem do Jesus Cristo aí, que vocês adoram da igreja católica, não farás. Não adianta dizer que é só uma foto. Não terás outros deuses diante de mim. Não adorarás. Não. É não, é não. Não. Não pode. Então, idolatria é uma coisa que abomina Yahu. Abomina Yahu ao Altíssimo, ao Pai Criador, ao verdadeiro Pai Criador. Não te prostarás diante desses deuses, e não os servirás, porque eu sou o teu Deus. Sou um Deus, olha, ciumento. Deus ciumento. Aqui, Deus, olha, Deus ciumento. Como? Deus tem sentimento humano? Eu sou Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais, sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração dos que me odeiam. Você odeia Deus? Você acha que o ser humano, que está indo lá na igreja católica, rezando por uma imagem? Você acha que ele odeia Deus? Você acha que ele odeia? Não, sério, de coração. E por que que há? É lógico que a idolatria não é da vontade do Pai, porque a pessoa vai tirar o amor de quem ele criou, para dar uma imagem, uma imagem feita por homens. mas eu também ajo com o amor até a milésima geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás aí, vem mais uma coisa aí sinistra. Pô, eu sou pai, eu posso, e até hoje, gente, eu fico pensando, os antigos faziam isso. A gente não, eu quando chamava o nome do meu pai pelo nome, ele não gostava não, eu tinha que chamar ele de pai, eu era um orgulho danado, né? Não, pai, papai, mamãe, né? Papai, mamãe, isso até hoje existe. Ah, papai, mamãe, né? E você não pode chamar pelo nome, eu não podia chamar pelo nome do meu pai, Walter. Eu só vim chamar o nome do meu pai quando tinha 18 anos, aí eu chamava ele com muito medo. E aí, Walter, né? Aí eu ficava zoando ele, né? Mas, criança não chamava, era um medo, um temor, um respeito. E a Bíblia fala pra não chamar ninguém de pai aqui na terra, né? Mas, foi essa a imposição que colocaram aí, vamos levando. Então, não pronunciarás o nome do, do teu, do, do Iavé, né? Aqui, Iavé, mas aí, vamos botar que fosse Arro, hein? O Senhor teu Deus não em vão, né? Não pode anunciar o nome em vão, porque Iavé não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar o seu, em vão o seu nome. Quantas pessoas, aí tem uns crentes que dizem que quando as pessoas são amaldiçoadas, né? E morrem quando falam o mal de Deus, é porque essas pessoas estão falando do Deus Iavé. O Deus Iavé vem gativo mesmo, cara. O Deus Iavé mata mesmo, ele mata, ele mata, ele pune, ele faz tudo, ele é a morte, o Iavé é a morte. É, nosso pai é a vida, tá? Iavé é a vida. Aí vem, ó, versículo 8. lembra-te do dia de Shabat, sábado, para santificá-lo. Peraí, 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 Em um lugar, tá dizendo, o Velho Testamento tá dizendo para a gente guardar e purificar, no Novo Testamento tá dizendo que o sábado não foi feito, o homem não foi feito para o sábado, e o sábado é que foi feito para o homem. Então existe uma contradição nessa palavra aí, que existe dois deuses, existe um que tá enganando e um que tá dizendo a verdade, qual que tá dizendo a verdade e qual que tá enganando? Porque é essa dúvida entre o povo que segue a rúxua, e o povo que não segue, e o povo que guarda sábado. O sábado é ou não é para a gente guardar? O que que vocês acham? Baseado no livro de Marcos, no capítulo 2, versículo 32, é isso aí, Marcos 2, 23, a gente não precisa guardar sábado, o guardar sábado é lei humana, é trabalharais, seis dias e o sétimo descansarais. A lei de Moisés era uma lei trabalhista, é uma lei humana, e não uma lei espiritual, para você no sábado não fazer nada. Não é isso, você tinha que tirar, trabalhar os seis dias, e um dia você ia guardar. É tão difícil entrar isso na cabeça das pessoas, né? E aí ele diz, trabalharais seis dias, e no sábado, não sei, trabalharais seis dias, e neles realizarais todos os seus serviços. Contudo, o sétimo dia da semana é o shabat, ou o sábado, consagrado a Yavé, teu Deus, que não farás nesse dia nenhum serviço. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem os estrangeiros que estiverem morando na cidade, portanto, seis dias, eu, o Senhor Deus, fiz o céu, a terra e o mar, ele fez em seis dias, gente. Foi seis mil anos, pessoal, não foi seis dias. Portanto, em seis dias, eu, o Senhor Deus, fiz a terra, mentira, né? Ele fez em seis mil anos, o mar e tudo que nele há, e no sétimo dia, que é o sétimo mil anos, que vai rolar ainda, eu descansei, e foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o sábado, e separei para ser um dia santo. Então, o sábado foi um dia para simbolizar que ele descansou no sábado, ou seja, você vai trabalhar durante os sete de seis dias, e os sétimos dias você vai descansar, que seja sábado. E o nosso verdadeiro sábado será no milênio. Haverá um descanso. Sim, haverá um descanso de muito sofrimento aqui na terra, onde o Iaruxa vai ceiar com a gente. Agora, preste atenção nisso aqui. Trabalharam esses seis dias aqui. Lembra de no dia de sábado para o santificá-lo. Lembra. Aí você vem aqui, você vai lá no livro, no livro de Marcos, capítulo 2. Vamos ver lá Marcos 2? Está aqui. E a Rússia falando, o sábado foi feito, aí olha só, e a Rússia está falando, o sábado foi feito para as pessoas, e não as pessoas para servir o sábado. Então, houve uma mal interpretação aqui. O Deus do Velho Testamento não é o mesmo pai do Iaruxa, o nosso pai. E é isso que a igreja, quando escreveu a Bíblia, ela fez questão de deixar, de não abrir esse precedente para você entender que aquele Deus do Velho Testamento lá, que falou aquelas leis lá, ele não é o mesmo pai que nos criou que a Rússia veio. Agora, aceita você ou não? Se você aceitar, beleza. É para aceitar. Aceita você ou não? Deixa eu colocar aqui uma coisa para você, para mostrar aqui, para terminar esse vídeo. Vamos terminar esse vídeo aqui com essa informação aqui para você. Peraí, existe uma igreja que guarda o sábado. Ela é muito conhecida por vocês. Essa igreja aqui. A igreja Adventista do Sétimo Dia. Está vendo aí? Quem é essa mulher aí? Ellen G. White. Gente, por que é que essa igreja guarda os... Primeiro que o pai não mandou criar templo nenhum, já parte por aí. E por que essa igreja guarda o sábado? Por causa lá dos 10 mandamentos. Agora, paz, meus senhores. Essa senhora aqui, que é respeitada pelos Adventistas, com todo o meu respeito, ela não é mais do que o Messias e a Roxo. Ela não é essa mulher aqui. Ela não morreu no madeiro. Essa mulher. Ela não morreu no madeiro pelos senhores. Ela não morreu. Quem morreu foi Iaruxua. Ele deu a vida dele por você. Então, ela aqui. Você tem que ler os livros dela quando você entra nessa igreja. Você tem que ler os livros dela. E quem foi ela? Quem foi ela aqui? Ellen Golde Wright foi uma autora americana, cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, junto com outros líderes Adventistas, como Joseph Bytes e o seu marido James White. Ela foi influente dentro de um pequeno grupo de primeiros Adventistas que formaram e que ficou conhecido como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a igreja que guarda o sábado. Então, por um lado, você tem a palavra Iaruxua. Por outro lado, você tem a palavra do judaísmo, dos judeus, da Torá. E por outra palavra, você tem a palavra dos católicos, dos evangélicos que dizem que o sábado é santo. E aí? O que você acha? Você acha quem está com a razão? A Ellen White? Está com a razão? Quem está com a razão? São os judeus, o judaísmo? Ou quem está com a razão é Iaruxua? Aquele que falou para todas as pessoas que o sábado, o sábado, o verdadeiro sábado, o verdadeiro sábado, vou mostrar para vocês de novo, para a gente poder encerrar esse vídeo. O verdadeiro sábado, ele, o verdadeiro sábado, ele será, ele será, aqui, portanto, o filho do homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Então, quem é o senhor do sábado? Iaruxua. se você não crê em Iaruxua, crê na Ellen White, crê no judaísmo, crê nessas histórias que foram inventadas, os senhores não terão a salvação, porque ele veio para ensinar a todos vocês a quem nós devemos servir. ok? Então, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se você quiser também comentar, comentem aí conosco e principalmente se inscrevam no nosso canal, que você tenha um excelente sábado. Tchau, gente, até amanhã, às 8 horas da manhã, onde nós teremos a nossa live ao vivo aqui no nosso canal. Um abraço, gente, tchau.